Salmos capítulo 37 verso 5 está escrito Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará Que você tome posse dessa palavra, aplique para a sua vida, entrega teu caminho ao Senhor Entrega teus sonhos, entrega tua luta, teu sofrimento, tua dor, entrega ao Senhor Saiba que Ele está bem presente na hora da angústia Esse momento de aflição, de crise, de perturbação Que muitas vezes nossa alma é afligida por circunstâncias, situações adversas Que nos deixa perturbado, angustiado, tira a noite de sono, tira a nossa paz E o Senhor traz uma palavra tão tremenda Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor E o milagre Ele vai fazer, Ele vai realizar no tempo dEle, na hora dEle Da maneira de Deus, que você confia no Senhor e não confia no teu braço Não haja na precipitação, não desista, não retroceda Mas olhe para Jesus e creia que Ele tem o livramento que você precisa